Olá, com prazer estamos aqui mais uma vez para falar sobre assuntos sobre a juventude. Nós temos diversos temas que ainda precisamos conversar sobre a juventude. E gostaria de falar para vocês neste programa sobre uma proposta presente no projeto educativo pastoral do setor juventude da Arquidiocese de Belém. Diz respeito à promoção do oratório festivo nas nossas comunidades paroquiais. O que é oratório festivo? Qual é o seu conteúdo? Quem inventou? Como está organizado? Quais são as suas atividades? Disso nós iremos falar hoje. Qual é o foco principal do oratório? E a promoção da formação humana, da cidadania, a promoção da formação religiosa, portanto a catequese. Como podemos fazer isso para os jovens? O oratório é uma das estratégias maravilhosas de formação humana, formação moral, formação religiosa também dos jovens, através do esporte, da música, da dança, do teatro, do entretenimento, do lazer sadio. De onde vem essa ideia maravilhosa? Essa ideia de formação integral, portanto formação humana, cidadania, formação moral, formação religiosa, ela nasceu na Itália. E nós queremos hoje apresentar a vocês essa beleza do oratório. Ela nasceu num contexto de paróquia de Ocesana, justamente em Roma. Disso nós iremos falar agora sobre a importância do oratório, a sua origem, o seu conteúdo, a consistência da sua proposta. É uma proposta nova para nós aqui na Arquidiocese de Belém. Mas, em outros lugares, certamente é uma proposta muito bem conhecida, porque algumas congregações, como por exemplo, os Josefinos, os Salisenos de Dom Busco, fazem com muita frequência a promoção dessas atividades lúdicas, esportivas, culturais, para evangelizar os jovens. O que é o oratório? É a primeira pergunta que nós devemos responder. De onde vem essa palavra oratório, já que não se trata de um templo, de um santuário, de uma igreja, como às vezes, logo imaginamos quando se fala na palavra oratório. Para nós entendermos a sua definição, é necessário recorremos à história. Em 1500 a 1600, de 1515 a 1595, mais ou menos, portanto, estamos no século XVI, surgiu na Itália, precisamente em Roma, um sacerdote muito apostólico, dinâmico, criativo, próximo aos jovens, profundamente sensível, homem de grande coração pastoral. E o que ele fez? Quais eram os problemas pastorais que ele tinha? Como ele concebia a animação pastoral da sua paróquia? Chamava-se Felipe Neri. Felipe Neri tinha muitos jovens, crianças, adolescentes, adultos em sua paróquia. Ele participava das diversas atividades normais da sua paróquia, a liturgia, a missa, a catequese, a adoração. E o que acontecia? Quando os jovens, crianças e adolescentes vinham participar dessas atividades, sobretudo aos domingos, logo voltavam para casa. Porque a duração das atividades religiosas eram curtas. E ao longo do caminho para casa, esses adolescentes e jovens ficavam pelo caminho, entravam nos bares e se desviavam de casa. E aí o que acontece? Os pais vinham até o padre Felipe. Padre Felipe, onde está o meu jovem? Padre Felipe, onde está a minha criança? Padre Felipe, onde está fulano? Todos perguntavam para o padre Felipe, onde estavam os meninos que tinham ido para a missa? E padre Felipe começou a se preocupar. Eles vieram para a missa, participaram das funções litúrgicas e logo voltaram. Porém, depois ficaram pelos bares, porque a rua era criativa, era animada, cheia de grandes propostas, propostas atrativas. E os meninos, assim, se desviavam das propostas. Essa é a origem do oratório. É assim exatamente que começa. E Felipe Neri entendeu que precisava, talvez, aumentar, ampliar o tempo de oração. ou promover outras experiências educativas e evangelizadoras nas quais os jovens pudessem estar mais tempo em casa. Atividades estas de caráter informal, como, por exemplo, através da música, do coral, da dança, do teatro, das brincadeiras. E assim ele começou. Felipe Neri, padre criativo, dinâmico, percebeu que logo nos primeiros domingos aumentava o número de jovens para não só participar da missa, da catequese, das funções litúrgicas, mas também continuar por mais tempo na igreja para participar depois, num ambiente ao lado, das atividades lúdicas, da recriação, do coral, da música. E essa experiência pegou positivamente. Cresceu, se organizou, se desenvolveu. Mas no início não foi tão fácil assim. Outros sacerdotes ficaram com inveja do padre Felipe Neri, inventaram acusações, também leigos, não estavam acostumados com essa proposta. A questão chegou até ao Papa. E o Papa disse, após ter conhecimento da beleza das atividades, deu razão a Felipe Neri. Nós temos aí então em 1500, um homem, um sacerdote, com um coração de bom pastor. Criativo, dinâmico, alegre, próximos às pessoas, capaz de refletir sobre os problemas pastorais que tinha. Assim começa o oratório. Vem da palavra oração. Extensão da oração, mas uma oração de uma outra forma. Felipe Neri dizia, se os jovens estão brincando, se divertindo, fazendo a vontade de Deus, continua o clima de oração. Que lindo, que maravilhoso. Outro ponto importante desse processo das origens do oratório, vem com São João Bosco. São João Bosco vem dois séculos depois, vai viver justamente no século XIX. Dom Bosco nasce em 1815 e morre em 1888. Dom Bosco o que vai fazer? Dom Bosco vai perceber, vai acolher essa tradição maravilhosa do oratório. nós estamos no século XIX, nós estamos no século XIX, um período de grandes desafios, grandes desafios sociais, grandes desafios econômicos, e João Bosco vai perceber que essa realidade social está gerando grandes problemas. mas essa realidade social, econômica e política está promovendo a criminalidade, a pobreza. Nós estamos no período da revolução industrial, nós estamos em um período de grandes descontentamentos em relação à política, Nós estamos vivendo num período de grandes consequências da revolução francesa, com o ideal de liberdade, fraternidade, igualdade, tempos de tensão. Dom Bosco vai ver essa complexa realidade, portanto cultural, política e econômica, refletida no jovem, refletida na criminalidade, refletida na pobreza, refletida no analfabetismo juvenil. As prisões eram um sinal claro dessa realidade da situação de tensão que se vivia. Portanto, já estávamos distantes de Felipe Neri. Dois séculos tinham se passado, os problemas tinham aumentado, mas uma ideia perdurava. é necessário ser criativo para dar resposta pastoral aos novos problemas. E Dom Bosco o que fez? Nessa situação delicada, Dom Bosco começa a fazer a experiência da pastoral carcerária. Ele vai aos presídios, visitar os presidiários, acompanhando o seu confessor. mas logo, logo, percebe que era um problema, que o problema era muito grave e que não deveria mais continuar naquela dinâmica de simplesmente confessar os jovens e prepará-los para serem enforcados. Dom Bosco, nesse contexto delicado, dizia consigo mesmo com o Padre Cafácio, que era o seu confessor. Há muitos jovens bons aqui no presídio. Se tivesse alguém que cuidasse deles, certamente não viriam para cá. E assim, ele entendeu, assimilou, compreendeu a necessidade de trabalhar na prevenção para que os jovens não pudessem ir para o presídio. Vamos agora ao nosso intervalo e depois continuaremos refletindo sobre essa resposta de Dom Bosco aos problemas juvenis do seu tempo. Dom Bosco foi, então, um reformador do oratório e ele chamou de oratório festivo porque começou a promover o oratório no início em dias de festas, em feriados, sábado e domingo ou quando havia algum feriado especial. Nós estamos em meados do século XIX. Dom Bosco foi ordenado em 1841 e logo em seguida começa essas atividades maravilhosas acolhendo os jovens. Para ele, era uma resposta à situação dramática de Turim no norte da Itália. Como era essa situação juvenil, falamos anteriormente, é uma realidade marcada pela pobreza, pelo desemprego juvenil, pela alta criminalidade, orfandade, analfabetismo, muitas prisões, muitos jovens nas prisões, adolescentes nas prisões. E Dom Bosco começou então dando uma resposta a esse problema através da pastoral carcerária. Dom Bosco não vai longe com a pastoral carcerária, com o seu confessor. Era necessário pensar numa ideia preventiva e assim Dom Bosco sai, deixa essa experiência do cácere e vai para as ruas, exatamente para as ruas e começa a reunir os meninos de rua do seu tempo, aqueles que perambulavam pelas ruas e praças de Turim procurando emprego, mendigando, procurando trabalho, procurando qualquer coisa para fazer e quando não encontravam, roubavam. A situação era muito delicada. Jovens desconfiados, jovens em situação de criminalidade, jovens que amedrontavam a população e Dom Bosco começa justamente na rua através do esporte, do lazer, do entretenimento, da presença no meio deles. Eis uma resposta profundamente profética. Dois séculos depois aparece um outro profeta em relação aos jovens. Primeiro nós vimos Filipe Neri que percebe o problema do desvio da criminalidade e depois propõe o esporte, o lazer, a cultura, o entretenimento como forma de atraí-los e educá-los. E agora nós temos Dom Bosco diante da gravidade de um problema. Ele faz o mesmo. E qual é a diferença entre a experiência de Filipe Neri e de Dom Bosco? A diferença é grande. Para Dom Bosco era necessário começar um trabalho aberto para todos aqueles jovens que não tinham paróquias, portanto, que não tinham catequese, que não tinham pais, que não tinham formação, que não tinham abrigo, mas paulatinamente, passo a passo, Dom Bosco começa através da presença, através da acolhida. E à medida que Dom Bosco vai se colocando no meio deles, vai conquistando o coração deles, vai se fazendo amigo, vai reunindo jovens e mais jovens, a ponto de chegar a centenas de jovens reunidos em finais de semana, nas ruas, em praças, até cemitério Dom Bosco reunia os jovens. E isso causava um grande espanto, um grande impacto com os moradores, autoridades de Turi, por causa dessa loucura desse padre jovem Dom Bosco. mas não só, como sempre acontece, essa atitude de Dom Bosco de estar com os pés no chão, no meio do povo, no meio dos jovens, acolhendo-os, conquistando o coração deles para evangelizá-los e capacitá-los para a vida, gerou também impacto no coração de outros sacerdotes, que por inveja começaram a acusá-lo. A mesma coisa se passou com Filipe Neri dois séculos antes. Como é difícil ser profeta. Como é difícil começar o novo. Como é difícil. Nós queremos justamente que essa proposta que já é secular, não é nova, seja acolhida e promovida em nossas paróquias. Daqui a pouco nós iremos falar sobre as atividades educativas dos oratórios. Mas antes, veja só. A realidade dramática da criminalidade infantil-juvenil que estamos vivendo hoje na região metropolitana de Belém ou no estado do Pará é simplesmente dramática. visitando os presídios as unidades de detenção as casas de medida sócio-educativa nós recebemos verdadeiramente um soco no estômago de ver tantos jovens numa situação dramática tratados como bicho bem mais do que bicho e nós estamos hoje no século 21 é uma imagem muito mais dramática do que aquela de dois séculos atrás uma vez que temos hoje mais formação mais meios mais conhecimento mais consciência política e o drama continua portanto é necessário sim nós darmos uma resposta como a igreja a essa realidade dramática infantil-juvenil que está amedrontando a sociedade fala-se de 24 25 jovens assassinados por semana na região metropolitana de Belém e quer algo mais grave recebemos há poucos dias o relatório mundial sobre a questão da violência no mundo Belém está citada como a décima cidade mais violenta do mundo isso envergonha qualquer paraense aliás nos envergonha como brasileiros diante de tantas situações positivas e potencialidades que nós temos vamos dar uma resposta a essa situação através da promoção do esporte do lazer da cultura do entretenimento essa é o oratório festivo eu creio que aquilo que Felipe Neri fez em 1500 aquilo que Dom Bosco fez em 1800 também nós podemos fazer muito bem e melhor mais dinamicamente organizado no ano 2000 nós estamos numa nova era com tantas possibilidades de parceiros possibilidade de recursos e também um nível de consciência mais elevado nós temos que vencer o comodismo para poder dar respostas mais eficientes a questão da criminalidade e quais são as atividades socioeducativas que devemos promover no oratório muitas podem ser essas atividades por exemplo atividades esportivas tais como futebol de campo não campo grande pode ser o campinho pode ser o campito menorzinho um campinho por exemplo que tenha 10 metros por 7 não sei uma coisa pequena com aquelas áreas pequenas traves pequenas conseguimos reunir 10, 15 jovens numa manhã só num espacinho desse e eles gostam de diversão pode ser o futebol de salão pode ser a promoção do vôlei do basquete do espiribol um futebol é um esporte interessantíssimo a queimada ping pong pebolim ou totó jogos de mesa damas xadrez varetas jogos de bilhar e diversas outras atividades atividades esportivas não faltam mas é possível também promover no oratório atividades artísticas como por exemplo a música bandas musicais a dança jovem gosta de dança adoracente gosta de dança capoeira hip hop e tantas outras formas de dança o carimbol na nossa cultura paraense imagine por exemplo um grupo um grupo de dança jovem bem capacitado né que possa organizar belezas de de shows da nossa cultura aqui mesmo no estado na cidade temos também o teatro promoção de coreografias muitas atividades nas áreas artísticas nós temos uma diversidade de artes que pode muito bem servir como instrumento para a promoção da cidadania da formação moral dos valores humanos dos valores éticos da capacidade de convivência nós temos também atividades religiosas no oratório e esse é um aspecto interessantíssimo no oratório festivo espaço de lazer de promoção de formação humana e religiosa deve ter espaço para oração espaço para mensagens positivas espaço para o aconselhamento espaços também para a celebração da palavra espaço por exemplo para missas missas ocasionais e aqui vale a pena dizer que em relação a questão formação religiosa ou atividades religiosas é importantíssimo dizer que se não houver oração se não houver atividades religiosas se não houver promoção da consciência cristã da espiritualidade não é oratório se não houver oração se torna bolatório portanto não se trata unicamente de promoção do esporte do lazer e do entretenimento essa experiência do oratório tem um ingrediente extraordinário que faz a diferença que são as atividades religiosas pode ser através de uma palavrinha através de uma música através de uma parada para se dar uma mensagem específica sobre algum tema importante e por último pode se pode também promover no oratório atividades esporádicas como por exemplo festivais campeonatos concursos tantas outras atividades esporádicas podem ser apresentadas gincanas podem ser preparadas programadas bem concluamos com a finalidade então do oratório que é mais importante nós compreendemos a finalidade principal do oratório é a promoção da formação humana integral daqueles que participam dessas atividades dom Bosco dizia que o oratório é um ambiente no qual se quer formar bons cristãos e honestos cidadãos nessa síntese bons cristãos e honestos cidadãos está contida a ideia de formação integral portanto através do esporte do lazer da música e do entretenimento nós podemos sim promover a educação integral dos jovens capacitando-os para o bem viver para a convivência para a justiça e para a paz eis aí uma maravilhosa estratégia uma maravilhosa resposta à criminalidade infantil juvenil promovendo atividades estratégicas preventivas contra a criminalidade nós precisamos de passeio você que é empresário você que acredita no mundo melhor que acredita na beleza do jovem e do seu potencial positivo nos procurem vamos lá juntos podemos fazer mais abençoe-vos o Deus misericordioso o Pai o Filho e o Espírito Santo Música 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 Música